Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. O Governo Federal está distribuindo a cartilha da escola com orientações para aplicação da prova do sistema de avaliação da educação básica, o Saeb 2017. Quem tem as informações, os detalhes para a gente é o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa tarde mais uma vez. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, as três avaliações que formam o Saeb vão ser aplicadas no Brasil entre 23 de outubro e 3 de novembro para 7 milhões e meio de estudantes dos ensinos fundamental e médio em 115 mil escolas do país. A adesão da rede pública de ensino é obrigatória ao Saeb e a adesão da rede particular de ensino é facultativa. O Saeb é o sistema de avaliação da educação básica. Ele é realizado a cada dois anos e junto com o censo escolar contribuem para a formação do índice de desenvolvimento da educação básica. O último foi divulgado em 2015 e esse índice é um índice muito importante para os gestores de educação, tanto em estados quanto municípios, já que ele faz o ranqueamento das escolas nos estados brasileiros e nos municípios do país e também mostra como está sendo o desempenho desses alunos e dessas escolas em relação à educação básica. E como esses gestores municipais e estaduais podem investir justamente para melhorar o desempenho desses alunos, como novas políticas públicas podem ser colocadas em prática para melhorar o desempenho dessas escolas e como novos investimentos podem ser empregados para que essas metas sejam alcançadas. E essa cartilha que está sendo distribuída pelo INEP é uma cartilha importante porque ela traz o passo a passo de como vai ser aplicada a avaliação, esses três instrumentos de avaliação do Saeb. Tanto o agendamento das escolas, a chegada do aplicador a essas unidades de ensino, a aplicação desses três instrumentos propriamente ditos e após a aplicação, ou seja, os resultados que vão ser computados e divulgados ao público. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Perfeito, Paulo. Obrigado pelas explicações. Bom trabalho aí. Muita gente vai estar na estrada para acompanhar as comemorações pelos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. E a Agência Nacional de Transportes Terrestres está com operação especial. Quase 60 funcionários estão envolvidos, distribuídos em pontos de fiscalização, que também vão se estender pelo Rio de Janeiro e por Minas Gerais. O repórter José Lisfilho está em Santa Isabel, região metropolitana de São Paulo, e tem as informações para a gente ao vivo. Olá, Zé Luiz. Boa tarde para você. Olá, boa tarde, Roberto. Eu falo ao vivo, direto aqui do Centro de Controle Operacional da CCR Nova Dutra, que é a concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra, a mais movimentada do país, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro e também é o principal acesso ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida na cidade de Aparecida. Nós temos aqui, nesse Centro de Controle Operacional, um telão com 102 câmeras, são 102 imagens de monitoramento que monitoram os 402 quilômetros da rodovia do Rio de Janeiro a São Paulo, ou de São Paulo ao Rio de Janeiro, como queiram. No centro do principal telão aqui, nós temos imagens do quilômetro 145, na altura do município de São José dos Campos, movimento bastante intenso já nos dois sentidos. Agora nós vamos ver imagens do quilômetro 222, na altura de Guarulhos, na chegada ou saída de São Paulo, região metropolitana de São Paulo. Chove neste momento, é importante o motorista ter cuidado para trafegar nesse trecho. Uma das pistas está completamente parada, movimento bastante grande para o dia e para o horário. Agora também, outra imagem, quilômetro 110, altura de Taubaté, já mais próximo ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, movimento bastante intenso também para o dia e para o horário, mesmo porque com o feriado prolongado, esse é um importante acesso para as praias do litoral norte de São Paulo. E como você disse, Roberto, a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, faz então, neste feriadão, uma operação especial, a Operação Padroeira. Eu estou aqui com o Paulo Hermínio, que é gestor de responsabilidade social da NTT. Qual o objetivo dessa operação e quantas pessoas estão envolvidas? Nós temos aproximadamente 60 servidores de três unidades regionais, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Esses servidores estão ali para fiscalizar a questão do transporte de passageiros, principalmente o fretamento, que costuma aumentar demais nessa época. Então, nós temos lá a fiscalização voltada para os itens de segurança, principalmente levando em consideração a segurança do usuário que está dentro desse transporte. Então, nós temos observado os itens de segurança do veículo, a questão da manutenção, o documento obrigatório, se a empresa realmente é regular, e isso vai aí uma dica para o usuário, procure utilizar empresas regulares para que você tenha seguro de responsabilidade civil garantido pela legislação. E, além disso, nós temos as nossas ações educativas, voltadas principalmente para incentivar o uso do cinto de segurança no transporte de passageiros, já que nós não temos muito essa cultura no nosso país. E ônibus fretados em direção à Basílica Nossa Senhora Aparecida nesta época do ano é comum, né? Muito, muito. Aumenta demais o volume, e principalmente pelo jubileu de 300 anos. Então, nós temos hoje milhares de ônibus se dirigindo para cá. Então, a nossa operação já começou desde sexta-feira passada, dia 6, e vai se estender ainda para depois do período do jubileu, sempre com foco à segurança do usuário. Paulo, obrigado pela sua participação aqui no Repórter NBR. E, além da operação da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Polícia Rodoviária Federal também realiza uma operação que começou na última sexta-feira, dia 6, e vai até ao próximo domingo, dia 15. E sempre lembrando que é importante, como a Polícia Rodoviária orienta, que os motoristas sigam essas orientações. Faça uma revisão no carro antes de pegar a estrada, use sempre o cinto de segurança, trafegue com os faróis acesos, obedeça todas as silenizações, o limite de velocidade, e jamais dirija depois de consumir bebidas alcoólicas. Roberto, eu volto com você aí no estúdio em Brasília. Informações importantes. Obrigado, Zé Luiz, a você e ao seu entrevistado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube, e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.